o louco bicho gente estamos indo a caminho de um hotel sensacional na geórgia para quem acompanhou os últimos vídeos viu a gente nessa cabana que a gente tá no meio da Flórida e agora a gente segue de viagem para a geórgia é um hotel que tem parque aquático tudo para criança temático de cabanas e lobos pelas fotos parece ser bem legal vou pôr as fotos aqui para vocês verem rapidinho vai ser uma viagem muito top são três horinhas até lá a gente vai filmar para vocês verem um mais um pouco a estrada e chegando lá no hotel que deve ser sensacional bora 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 lá bora e aí gente chegando depois de não sei quantas horas que legal rapaz as pernas estão doendo mas eu falei para ele que a gente saiu da Flórida e estava calor e aqui tá um baita frio e ele não trouxe roupa de frio quero só ver só aqui fora para entrar depois olha filha tem umas patinhas de novo olha lá e parece que é o novo parece cachorro né e será que é muito legal lá dentro chegamos galera cara aqui olha foi uma viagem foi umas três horas e vinte minhas pernas estão doendo aqui mas foi gostoso demais que a estrada era muito bonita muito boa só tinha viagem a gente quase na estrada foi uma viagem muito mais tranquila aquele cenário bem de árvore sabe bem de filme mesmo foi bem gostoso e agora olha o tamanho do hotel eu parei eu tive que parar ali no fundo o estacionamento é gigantesco eu deixei as meninas já ali ó elas estão fazendo check-in lá já já desci todas as malas e agora eu só fui guardar o carro e já tô indo lá ajudar ali que ela tá com as duas mas olha o tamanho muito legal nós tem muita gente deve ser gigante lá dentro e só família só criança clarinha acho que vai se divertir bastante a entrada aqui ali é a recepção principal então todo mundo chega para o carro ali desce as malas e depois vai parar o carro lá no estacionamento bem estilão de madeira mesmo cabana que é o que a gente tava procurando todo mundo gente olha que lindo é enorme aí já tem uma mega lojinha e o tamanho aqui ó tudo bem rústico bem de lobo de inverno e ó filhinha para o check-in ali ó todo mundo ali vai fazer o check-in aqui ó Dona Clare se é colo e aí gostou do hotel e vem para o colo então nos três e o a gente malha para isso né galerinha Nossa vocês viram o marinho e olha para cá vamos lá com a mamãe tá melhorzinha da minha barriguinha filha vamos passar um pouquinho mal alguma coisa que não aí eu venho aqui né vai dar para melhor então bora indo para o quarto ó que legal gente tudo temático de cabana de floresta as patinhas e ó que legal a gente recebeu essa pulseirinha aqui ó você consegue comprar as coisas e abrir a porta do quarto também e vamos lá sei que a cama já tá bagunçada quem já teve que trocar a a Laura mas olha o quarto todo temático ó que legal é meio temático de cabana Clarinha acabou de curtir aqui já entrou ela já bagunçou toda a cama ela nunca tinha visto um beliche foi tão bonitinho gente e olha que legal todo temático aqui de floresta TVzinha para passar os filminhos é lógico que a Clarinha não consegue dormir aqui né porque tá até escrito aqui ó seis anos para cima eu vou pôr o colchãozinho para cá aí elas conseguem dormir juntinho aqui no chão e olha que legal olha que legal lá parece mesmo que a gente tá no meio de uma floresta ó da cabana muito legal a ideia deles Clarinha gostou do quarto? Clarinha? Sim! Tá doidona? Olha mas não vai voar todos os seus docinhos tá doido? Mas se abre isso aí vai fazer psssss! Bojelinha vamos preparar para curtir muito hotel e olha aqui que legal gente eles fizeram ó a gente tem direito a um bolo que a gente vai buscar hoje à noite como aniversário da Clarinha da Laurinha amanhã e da Lívia depois da manhã a gente comprou o pacotinho aqui que vinha com as coisas de aniversário ó eles mandam tudo aqui aí no dia a gente faz uma mini festa aqui no quarto ó ó e ó que doideiro contraste lá fora aquele baita frio vento a gente tá uns 14 graus lá fora e aqui dentro o pessoal de shorts sem camiseta indo lá na piscina olha a árvore ali indo na piscina é totalmente diferente a gente quer ver depois quando a gente for embora para sair lá mas vamos pensar nisso agora agora vamos curtir vai ter muito vídeo a gente vai gravar muito vídeo gente porque tem o parque aquático tem os restaurantes tem os jogos tem muita coisa legal aqui no hotel então fica ligado que tem muito vídeo legal vindo por aí e é isso galerinha valeu por seguirem a gente até aqui vamos se trocar agora aproveitar o hotel e é nóis! estamos juntos olha o vento caraca tá rachando nossa senhora tá frio demais E aí